Voz do Brasil Olá, boa noite. Você vai ficar sabendo hoje na Voz do Brasil. Combater a violência nos estádios. Padrão de segurança está sendo criado e vai valer para todo o país. Carrinhos de bebê só com o selo do Inmetro. Medida começou a valer neste mês. Comissão Nacional da Verdade entrega registros da ditadura militar ao Arquivo Nacional. Material vai ser aberto ao público. E ainda, R$ 26,5 milhões vão financiar projetos culturais pelo país. Estas e outras notícias você acompanha na Voz do Brasil, que começa logo mais às 7 da noite. Até lá!